A Ferro e Fogo Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? Se é bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim? A Ferro e Fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Perderam no ar Tão perto dos seus olhos Onde dos seus carinhos E não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda, telefona, não fuja de mim E vende uma desculpa pros seus pais Que vai na casa de um amigo ou coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas numa matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai pra outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua Amiga é natural E que seus pais não leve a mata Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar A gente vai pra outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir na sua Amiga é natural E que seus pais não leve a mata Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui Eu quero é ter você pra mim Vem comigo assim vai Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar você Do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida E você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu não mais doía Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor que eu sonhei um dia E você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu não mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Bom demais, vem com a gente assim Vem, vem, vem Dentro do meu carro Trânsito parado Ela veio do meu lado E também parou Parecia um sonho Ver aquele anjo Coisa de cinema Fenomenal Abaixei o vidro Perguntei seu nome Ela sorriu Quando ia me dizer O sinal abriu então Quase entrei na contramão Eu fiquei, não alcancei Agora não sei Eu nem sei seu nome Nem seu telefone Feito cena de cinema Foi um sonho e acabou Estou na avenida Sonhando acordado Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Abaixei o vidro Abaixei o vidro Perguntei seu nome Ela sorriu Quando ia me dizer O sinal abriu O sinal abriu O sinal abriu então Quase entrei na contramão Eu fiquei, não alcancei Eu fiquei, não alcancei Agora não sei quem Eu nem sei seu nome E nem seu telefone Sonhando acordado Sonhando acordado Ainda estou parado Onde a gente se encontrou Onde mais, onde mais Valeu Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como o pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas Lágrimas Que invadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem Com o amor Quem sabe cada junta assim Choram as rosas Lágrimas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te pedi E entre outras coisas Eu choro com o pássaro de asas machucadas Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te ama Não tenho dúvida Que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar E procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvida Não mudo o meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Quem sabe assim? Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fingindo que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida Não tenha dúvida Que eu sou Não tenha dúvida Que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Amigo Fabián, essa é pra você, vai! Te liguei para testar o seu amor E mudei 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 para testar o seu amor Você, você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão E você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu favo de mel Pedaço do céu, do meu coração Você, você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Rapaz, essa aqui Tá cedo ou já pode? Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Quero que vocês vai De amar é viver Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Bom demais, bom demais Obrigado, gente Meu amigo Pissogo no violão E vem Gabriel Moreira No meio da conversa De um caso terminando Um fala o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um discorda E o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pra um amigo E liga pra um amigo Que tanto lhe deu forças E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa Vem comigo assim, vai E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pro amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força, da paixão que tem Dois corações e uma história Da força, da paixão que tem Dois corações e uma história Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize Do meu coração te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou voltar te procurar Tentar me redimir De um erro, uma loucura dessas Que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado Feito um pouco e sem reação E você na minha frente Docemente, docemente me estremeu a mão E com os olhos cheios Minha estragma disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Tô levando a minha paz O meu sorriso desapareceu Já não sei mais o que eu faço Nessa vida já Não sou mais eu Se tiver um jeito Se tiver um jeito Me perdoa Com você o meu inverno Com você o meu inverno Vou provando o gosto amargo Vou provando o gosto amargo do seu doce mel Nas mentiras das palavras Nas mentiras das palavras entro no seu jogo Procurando água Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Cata comigo assim Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Você mente tão bem Que me ama de verdade Você mente tão bem E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta na minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida Que hoje só sonho E que se acabe E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo E mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre Que meu corpo encontre em seu corpo Com prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Te aperto em meus braços Por um minuto De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo No prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te abraço Te aperto em meus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Sertar E assim enquanto eu te abenço Sertar Bom demais Bom demais Essa é pra dançar coladinho, viu? Se eu te encontrar por aí Eu vou pedir adeus pra segurar a dor Eu sei que você foi o meu primeiro amor Não vai ser fácil te encontrar com outro Assim vai ser pra você Duvido que não vai mais sentir nada Me ver com outro alguém pela calçada Trocando o sentimento que sempre foi ser Seu corpo em meu corpo Seu beijo em meu beijo É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo E nesse momento A gente quer se devorar É nisso que tá Seu beijo em seus olhos É coisa de pele Entra pelos foros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Seu corpo em meu corpo Seu beijo em meu beijo É fogo que queima É fogo que queima Explode o desejo Eu paro no tempo E nesse momento A gente quer se devorar É nisso que tá Se beijo em seus olhos É coisa de pele Entra pelos foros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Vem com a gente Assim vai Essa pode dançar com a gente Assim vai Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter o fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Oh, bom demais Vem comigo, Fabiá Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Como o céu e o mar Quer, 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 quer Quer ser pra sempre minha Serei a honrainha Pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Ser mais que bons amigos Como o céu e o mar E quer, quer, quer Quer, quer ser pra sempre minha Serei a honrainha Pra mim tanto faz Chegou chutando o balde Fazendo, fazendo Baterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Tô chonado Tem jeito, não E vou fazer da vida Sem o seu carinho Sem o seu jeitinho Se eu odeio Se eu cheiro Se eu chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo Ali te perguntar Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Como o céu e o mar E quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Serei a honrainha Pra mim tanto faz Chegou chutando o balde Fazendo, fazendo Fazendo, fazendo Baterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Tô chonado Tem jeito, não E vou fazer da vida Sem o seu carinho Sem o seu jeitinho Se eu dengue Se eu cheiro Se eu chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo Ali te perguntar E quer, quer, quer E o que? É casar comigo Ser mais que bons amigos Como o céu e o mar E quer, quer, quer Quer, quer ser pra sempre minha Serei a honrainha Pra mim tanto faz Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Livro tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo E faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Essa é boa demais Assim vai E faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo E faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso É disso que eu preciso Eu quero te encontrar de novo O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Por onde você for Eu sigo Com os meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os maços seus Quem sabe conta comigo assim Vai Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra em que eu iria por o pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Se o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Pega tudo aquilo que é seu E vá pra bem longe de mim 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 Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Acho que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não me dê aquele beijo Não quero que aconteça Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mando embora Mas chega na hora Quem chorou fui eu Não te quero mais, não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto e nem que eu fique louco De hoje em diante não te quero mais Pode ir, não impeço sua viagem Vez em quando ter notícias de você Leve tudo que quiser Só me deixe te dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo por amor Te deixo ir, se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos Vou guardar Dessa vez não deixarei você levar Quando alguém falar o seu nome em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos não são meus E por isso fico aqui Vou mentindo Ou mentindo pra mim mesmo Te esqueci Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos Vou guardar Quer saber, não deixarei você levar Quer saber, não deixarei você levar Bom demais, bom demais Bom Ai, ai, ai Ai, ai, ai Essa é pra quem, essa é pra quem Essa é braba, hein Se eu ia pra cima Chama e vê com a gente assim, vai Tô na mesa de um bar Bebendo e chorando Já são seis da manhã O boteco fechando O garçom já pediu Pra eu pagar a comanda E não tem saideira Ah, se ele soubesse da metade Da minha tristeza Me deixava beber A semana inteira Se sentava comigo E chorava também Chora não, passei Sinto uma coisa estranha Invadindo o meu peito Não consigo esquecer E é por isso que eu bebo Pra anestesiar esse meu coração Coração E dessa vez foi um tiro em queda Foi uma queda ligeira Se essa saudade fosse passageira O amor não ia durar O amor não ia durar tanto tempo E se quiser saber Por que é que eu fico Pra anestesiar esse meu coração Oh, bom demais Obrigado, gente Quero seu amor agora Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vidas Seu sorriso Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Pra enxugar E eu, e eu, e eu Quero viver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor E eu, e eu Quero viver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor E é do nosso amor Obrigado a todos Seu carinho Valeu, gente Obrigado, obrigado, valeu Quero flores em vidas Seu sorriso a me iluminar Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Pra enxugar E eu, e eu, e eu Quero viver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor E eu, e eu Quero viver a vida Em vidas Colhidas no jardim do amor E é do nosso amor Valeu, meu amigo, sabia? Obrigado, Lucas Rodrigo Do nosso amor Do nosso amor Obrigado, gente Muito demais, muito demais Obrigado, gente